Atividade aí com o DJ Rogerinho vai passar e viado O moleque é o bicho, não tem jeito O moleque é o bicho, na pista tá chato Andando bem trajadinho, com as melhores do lado Tipo shake no bagulho, as novinha tudo gama Conhece o DJ Rogerinho, queridinho das piranha Conhece o DJ Everton, queridinho das piranha Na favela ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, elas mesmo que explana Que o moleque pega firme, e eles são ponte de cama Conhece o DJ Rogerinho, queridinho das piranha Conhece o DJ Everton, queridinho das piranha Na favela ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, elas mesmo que explana Que o moleque pega firme, e eles são ponte de cama Qual esquema, bebê? Tem multa, tem multa, tem multa, tem multa pra espreite Tem multa, tem multa, tem multa pra espreite Tipo ginecologista, tipo C tá nas entregas Tipo ginecologista, tipo C tá nas entregas Tipo shake no bagulho, as novinha tudo gama Conhece o DJ Rogerinho, queridinho das piranha Conhece o DJ Everton, queridinho das piranha O moleque é o bicho, na pista tá chato Andando bem trajadinho, com as melhores do lado Tipo shake no bagulho, as novinha tudo gama Conhece o DJ Rogerinho, queridinho das piranha Conhece o DJ Everton, queridinho das piranha Na favela ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, elas mesmo que esplanda Que o moleque pega firme, e eles são ponte de cama Conhece o DJ Rogerinho, queridinho das piranha Conhece o DJ Everton, queridinho das piranha Na favela ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, elas mesmo que esplanda Que o moleque pega firme, e eles são ponte de cama Qual o esquema, devido? Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito Tá pra experiente Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito Tá pra experiente Tipo ginecologista, de poesita, nós entende Tipo ginecologista, de poesita, nós entende Tipo shake no bagulho, as novinhas tudo gama Conhece o DJ Rogerinho, queridinho das piranha Conhece o DJ Everton, queridinho das piranha Canal Fight! Sou eu porra, é o trem! Me pica! Tchau! 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 Tchau!